Hoje eu vim aqui falar de um assunto doce, que está diariamente na mesa de milhões de brasileiros, as bebidas açucaradas. É bom não deixar se levar pelo sabor, e muito menos pelas embalagens coloridinhas e propagandas com gente fingindo que está feliz. O açúcar tem um lado bem amargo que você precisa conhecer. Ele pode te matar. Doenças do coração, hipertensão, diabetes, é uma epidemia que injeta açúcar nas suas veias. 60% dos adultos brasileiros estão acima do peso. O problema é ainda maior para os mais novos. A cada três crianças, uma tem sobrepeso. E entre os adolescentes, a relação é de um para quatro. E o que fazer? Tomar suco de caixinha, então? Não, certo? Errado! Caixinhas não nascem em árvore e o que tem dentro delas também não. O que vem embalado por aquele papelão é açúcar e mais açúcar e aditivo. Para a indústria, a fruta só serve para aparecer na foto. O que o governo faz nesse cenário? Protege você, é claro. Claro que não. Pelo contrário. A sua morte é financiada pelo Estado. Empresas instaladas na Zona Franca de Manaus recebem benefícios fiscais. E o que fizeram os fabricantes de bebidas açucaradas? Se mandaram para lá, sedentos por lucros ainda maiores. E quem é que paga a conta? Você já pode imaginar, né? Por ano, são 7 bilhões de reais que deixam de ser recolhidos pelo país. Você ouviu certo, mas eu vou repetir. 7 bilhões de reais é uma fortuna que poderia ser investida em políticas públicas de saúde, de educação, mas vai lá para fora. A população, então, paga duas vezes. Ela paga com a saúde e paga com o bolso. Enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda o aumento de tributos de bebidas ultraprocessadas, nós as subsidiamos. Ou seja, financiamos para que a produção fique bem baratinha e para a indústria ficar bem mais rica. Aliás, como é que você acha que eles bancam tanta propaganda cara? Se você pensou que cobrar mais impostos sobre esses venenos é a solução, acertou! Quanto maior o preço, menor é o consumo. A indústria, é claro, diz que impostos mais altos não funcionam. Mas como é que a gente pode confiar em quem todo dia engana você com essas embalagens sedutoras, propagandas e eslogans que te deixam mais animado, cheio de gás? Ah, desculpa, não consegui evitar. O assunto é sério, envolve doenças graves e até morte. Mas nós podemos evitar esse final amargo. Legenda Adriana Zanotto